Na minha maneira de me dizer não, mas eu acho que é uma conversação no mês com o próximo operador, eu acho que é uma conversação no lugar, então não tem uma lei em place ainda, mas o Ministério do Reino não tem peso, não tem suficientemente base legal, então eu acho que é uma preocupação, só eu acho que tem uma conversação no lugar, mas não tem uma lei em place ainda, então está contando com a estatal de refineria. Mas na nossa natureza, eu acho que é uma informação que eu acho que é uma companhia que eu acho que é uma empresa de refineria e que é parte do meio ambiente tão importante. Você tem outro interesse atrás do caso aqui? Sim, eu acho que é um balanço com a parte do meio ambiente, com o estúdio de acordo com ele, e de outro lado, eu acho que é um país aqui, depois da Covid, eu vou mirar claramente com a refineria também, a Serra, Kiko e Impacto Eita, não são também receitas bem delante, também a parte do meio ambiente, eu acho que é uma companhia, tem um time de clínio de refineria, qual é que é uma pessoa que você não tem como melhor, mas o meu corpo é outra pessoa que pode não precisar, nós queremos ter mais coisas como sabem do meio ambiente, Quinta perspectiva para o decreto ministerial e o Bira e lei, o que você pensa sobre o que vai passar agora? O Bira e lei, o Bira e lei, o Bira e lei? O Bira e lei, o Bira e lei, o Bira e lei? O Bira e lei, o Bira e lei?